Quero desejar nesse momento um Feliz Natal a todas as famílias aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós da Alerj trabalhamos muito para ajudar a população do estado do Rio. Então vamos orar, pedir a Deus que o nosso presidente Lula e que o nosso governador Cláudio Castro possa a partir do ano que vem ajudar mais ainda e trabalhar na melhoria da qualidade de vida do nosso povo aqui do estado. Quero desejar a todos os deputados, a todos os funcionários da Alerj um bom Natal e dizer que 2023 é o ano da esperança. É o ano em que nós vamos ter nas nossas vidas esperança de um futuro melhor.